Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos Youtubers, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje a gente vai até a rua Pedro Brandão para mostrar a corrida da juventude Que está acontecendo aqui em Santana do Ipanema Hoje, o pessoal é 4K e 8K Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Tchau 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 Tchau